Comigo GG, Brabos O que é? Negativo. Copiado. Continuem. Desligo. Focadão, hein? Bora, Daniel. Bora, Noval. Segura. Tem dois na esquerda. Usa a mira térmica e acha meu laser. Tô vendo. Tô por você. Já era. Muito bom. Vamos avançar. Fica perto. Bravo. Watcher falando. Qual é o status? Tamo perto das turbinas. Copiado. Vão até as árvores adiante da sua posição. Vocês vão ter cobertura lá. Copiado. Peraí. Tem uns caminhões chegando. Encontrar-se. Nada por aqui. Tem um container. Sim. E cabe um míssil nele. Vamos ver onde ele vai. Bravo. Pra Watcher. Tem caminhões indo pro norte da nossa posição. Tem um container. Pode ser que tenha míssil. Copiado. É pra isso que a gente tá aqui. Vou acabar com a gente pra ver melhor. Não perde de vista. O cadastro, hein? Desligo. Tem um container aí embaixo da estrada. Vamos por ele pra passar pro outro lado. Tá. Tô contigo. O cartel e os terroristas. Relação esquisita, né? Terroristas se importam com o passado. Traficantes dão valor pro futuro. O que que eles têm em comum? A ambição por território e sangue. Ambos atraem os jovens. O que facilita conseguir recrutas. Dá pra ir escondido por aqui. Se abaixa e não chama atenção. Segura. Tem gente chegando. Uma patrulha pequena. Vem ali. Tenta ver o caminho que eles fazem. Se você tiver que se mexer, vai devagar e com calma. O momento tem, senhora Dara. Segura dos músculos. Não mexa a cabeça. Eles vão passar perto. Dime algo! Todo despejado. Entendido. Ai, minha mão tá coçando. Ah, filho da... Eu tava um pouco mais pra direita, véi. Ai, ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Sim, mano. Tem gente chegando. Na hora que eu olhei pro chat, véi. Sacanho. Tive a arma da mão, vai. Responde. Adelante. Estado. Estamos vendo, Cristo. Descópio. Entendido. Al pendiente, mano. Tenta ver o caminho que eles fazem. Se você tiver que se mexer, vai devagar e com calma. Aham. Sem movimentos bruscos. Não mexe a cabeça. Eles vão passar perto. Aqui na central. Confirmo, te escucho. Que tienes? Todo despejado. Entendido. É, tá no meu direção, véi. Ele vem seco, véi. Espera. Tem dois adiante. Usa a mira técnica. Tô de olho. Acaba com ele. Eu pego o outro. Acabei com ele. Boa porra. Agora dá pra ir. Gass, olha ali. Ninguém do lado de fora. Pode ter gente dentro. Usa um sensor de pulsação pra ver se esse lugar tá ninho. Caraca, tem que tá muito focado, hein, galera. Bora, Rob, bora, Rogério. Bora, Matheus. Galera, quem tá curtindo, deixe o likezão pra fortalecer. Já estamos com 221. Não esquece de mandar aquela palavrinha colorida pra deixar esse chat bem bonito. Não esquece de digitar também, exclamação 75. Exclamação 75 pra ver se consegue dropar a estrelinha. Só interagir com a live, às vezes dropa, né? Estão avançando de novo. Não dá pra ver. Copiado. Eu fico de olho. Vamos continuar. Ok, vai. Estamos ao vivo neste momento, hein. Nas árvores adiante. Vamos pra lá. As árvores servem de cobertura, mas não perde o foco. Olha o aberto. O caminhão do container chegou. Eles podem levar ele pra dentro do armazém. Tem muita gente armada na volta. Copiado. Kate. Kyle, pode falar. Você tá de volta na luta, então? Só tô aqui porque isso aconteceu sob o meu comando. Quero saber como. A gente vai atrás de alvos conhecidos, prováveis e suspeitos. Esse aí é os três. Com vocês do meu lado, eu não tenho medo de nada. Vamos resolver isso. Se um dos mísseis atingiram a cidade, pessoas vão morrer. A gente tá quase chegando. Só mais um pouco e a gente vai conseguir ver o prédio principal. Se os mísseis estão aqui, devem estar lá dentro. Moral, moral. Estamos indo pelas turbinas. Quase chegando lá em cima, Laswell. Boa. Vocês estão perto das estruturas principais. Vai dar pra vê-las do topo do morro. O tempo tá do nosso lado. Tem bastante neblina. Baixa visibilidade. Isso e as camuflagens vão deixar a gente escondido. Tô vendo o prédio principal. Tá a quatrocentos metros. Há uma hora. Copiado. Deita na grama. Vamos ver com quem é que a gente tá lidando aqui. Usa a mira pra dar uma olhada na área. Atenção, capitão. Tem gente pra cacete. Entendido. Tem cartel por todo lado. Não atira. Espera que eu tenha que te ajudar com a distância. Watcher, tamo pronto. Matem o máximo que conseguirem de longe. Comecem pelos de fora. Entendido. Vamos nessa, capitão. Beleza. O amigo dele é meu. Compensa duas marcações e meia quando atirar. Tiro limpo. Nossa mira tá afiada. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar ele chegar nos corpos da outra patrulha. Só tem ele. Compensa o tiro duas marcações e meia. Peguei ele. Acabou pra ele. É só ele. Três marcações e meia. Dormiu em cerveço. Se aposentou cedo. Os outros dois podem ver ele. Dormiu em cerveço. Se aposentou cedo. Ele tá sozinho. Três marcações e meia. Bem na mosca. Maldia pra ser um traficante. Só tem ele. Três marcações e meia. Tchauzinho. É o dia de azar dele. É só ele. Três marcações. Foi pro saco. Um sicário a menos. Esses são civis. Estão desarmados. O que que civis estão fazendo aqui? É uma criação de peixes. Alguém deve alimentar eles. Pega dois contínuos só. O outro é meu. Quatro marcações. Morre aí. Boa lua. Eu falei que fazer o curso de atiratura ia valer a pena. E aí, Gê Cleitão. Obrigado aí, mano. Pelas estrelas. Valeu, Lindomar. Ricardo Livio. Galera que tá compartilhando a live, hein. A minha divisão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Eu quero ver... Quero ouvir vocês compartilhando a live, Bravos. Ele tá sozinho. Chegou um amigo dele. Deixa ele pra mim. Ele tá sozinho. É todo seu. Três marcações e meia. Bem no alvo. Menos um pro Las Almas. Tem dois vendo ele. Você consegue achar uma posição que dê pra pegar dois? Com um tiro só. Vou procurar. Os outros dois podem ver ele. Tenta só um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Vamos lá. O bagulho é doido, hein. O bagulho é doido, hein. Ele tá na linha de visão de outros dois. Muda de posição e pega dois com um tiro só. Os outros dois podem ver ele. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Tenta achar um lugar que dê pra pegar dois com um tiro só. Pega aqueles dois com um tiro Eu pego o outro Duas marcações e meia Menos um pro cartel Se melhorar a estraga Pega um e eu pego o outro Duas marcações e meia Empacotou Muito bom Por que eu tô carregando? Não querendo Pega dois com um tiro só O outro é meu Três marcações Pegou Peguei, peguei, peguei Deu bom, deu bom Peguei um, foi por pouco É melhor a gente ter mais cuidado Pega aqueles dois com um tiro Eu pego o outro Três marcações Deixa eu ver Peguei ele Bom tiro, caralho Não vejo mais ninguém Só esses caras aqui Tem cara que é Mata ele Eu fico com o outro Duas marcações Ele já era Boa porra Só tem ele Duas marcações e meia Porra Eu vou te ajudar com a distância E se o ovo se mexer Se acompanha ele Parece que tá tudo limpo Hora de achar um jeito de entrar Eu dou cobertura daqui Positivo E operante, senhor Só pra avisar Não tem ninguém aqui por perto Se o plano é levar os mísseis Eles já foram faz tempo Ou estão nessas estruturas É melhor que estejam por aqui Gingê Calma aí, Laswell É loja pra cacete Nosso hobby não era corrida Na faculdade O meu ainda é, John Mas o ar não ajuda Peraí Gass tem veículos Indo na sua direção Por trás do prédio Parece que eles não te viram Vai com calma Esconde a arma, Gass Eles estão saindo Você pode evitar eles Se ficar parado Se você atirar É certo que eles vão rebitar Responde Eles têm lindagem Se for atirar Mira na cabeça Vem galera Dita um pra atirar Dois pra não Desperando Merda Ele ouviu seu tiro Disparando Nem mole Nem mole Nem mole Desperando Os caras vinham muito em cima Pra atirar Que dúvida Que eu tava pra atirar Tem que pegar eles lá embaixo Vai Aqui, era pra pegar aqui E na dúvida Se atirava Eles estavam muito em cima É uma parte mais difícil Ah, obrigado por notar É bom pra treinar Isso é um treino, senhor? Tudo na vida é um treino, senhor Aí, já, 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 já Pior Parece que já dá pra atravessar E procurar um jeito de infra Entendido Tua caminho Tem vários portões abertos Pelo prédio principal Pelo portal Copiado Dá um jeito de entrar A gente precisa saber Se os mísseis estão nesse lugar Manda gás lacrimogênio na ventilação Eles vão sair correndo Manda gás lacrimogênio Se prepara, capitão Copiado Tô pronto Manda gás lacrimogênio Morte 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 Aqui em cima Tá inimigo Menos um Armazém limpo Esse contêiner é aí dentro Chega ele e vê se tem algum sinal dos mísseis do Hassan nesse armazém Puta merda Muita coisa Esse é um posto do cartel O que cê tá vendo? Uma porrada de drogas Armazém tá cheio de armas, pílulas e matérias-primas O Hassan tá até o pescoço com o cartel Mas a gente não quer as drogas Se os mísseis estiverem aí, acha eles Gás, cuidado Tem patrulha armada na área vindo do outro prédio Parece que tem cinco deles Sugiro que você use o sensor de pulsação e atire na cabeça deles com a sniper silenciada É só ele Menos um Merda Ele ouviu o seu tiro Ah, merda Lá vêm eles Três já eram Quatro Cinco Olha, cê sabe contar, senhora Cê tá bem cedinho, né? Foi só uma piadinha, capitão Vamos rir enquanto ainda dá Foco, pessoal Foco Sim, senhora Que senhora, o quê? Eu ainda corro mais que você Sem cartel na área Não corro mais que você Todos mortos com tiros certeiros na cabeça Eu quero saber onde estão os mísseis Vê na próxima estrutura Continua, Guess Cê pode invadir Usar as panabóias Ou usar gás lacrimogênio na ventilação E esperar eles correrem Sargento, cê tem o que precisa pra arrombar portas Hum, tem um carro decepado Hum, tem um carro decepado Hum, tem um carro Onde está? Hum, tem um carro Hum, tem um carro Sobre nós todos Hum, da onde, caceta? O cara subiu? Ah, na esquerdinha. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Caraca, é muito Harry Potter na mente, hein, maluco. Eu já te vi de cima. Peguei. Vimos a uno! Aqui em Vivo, Potter. Menos um. Calma, puto! Lançando o granado! Mierda! GG! Fazenda de peixes limpa. Não tem nada grande o bastante pra um míssil. Não tenho certeza se isso é bom ou ruim. Dá uma olhada, vê o que mais você acha por aí. Tá, pode deixar. Que porra é essa? Esse lugar fede pra caralho. É uma criação de peixes. Ah, agora entendi por que você não veio junto. Hum... Vai ser quatro. Aí, só pra constar, quando eu sair daqui, vou ficar fedendo a peixe por um tempão. Não tem nada aqui, só essas paradinhas aqui. Só que não deu pra investigar nada. Ah, tem aqui. Achei uma coisa. O que? Tem uns projetos aqui. Esse lugar é mais do que parece. Tem túneis embaixo do farol. Me encontrem, vamos até o farol então. Tô aqui do lado de fora. Copiado. O barulho vai esquentar, hein, Brabos. Nosso time é pequeno. Se eles chamarem reforços, a coisa vai ficar feia pro nosso lado. A gente não devia nem estar aqui pra começar. Caso contrário, a gente ia ter reforço. Bem observado, Pete. Bom, se prepara como se tivesse um exército contra a gente. Vai ter muita resistência adiante. Com a névoa e esses trajes que eles não vão ver a gente. A gente tá daquele jeito. Do jeito que você gosta, né, capitão? É como andar de bicicleta. Bora, Patrick. Bora, Denis. A gente vai ter que compensar os tiros. Quem tá curtindo digita eu, hein. A gente tá vendo a base do farol. Tamo se preparando aqui. Usa a mira e dá uma olhada na área. Eles têm brindagem. Se for a de dar a mira na cabeça. A gente tem que acabar com o cartel antes de avançar. Duas marcações e meia. Bem do alvo. Menos um traficante. Ok. Fica ligado. Não dá pra deixar ele chegar nos corpos da outra patrulha. É só ele. Duas marcações e meia. Menos um pro cartel. Bom tiro. Tem dois vermelhos. Você consegue achar uma posição que tem pra pegar dois com um tiro só? Hum, não dá a mão. Só tem ele. Duas marcações e meia. Ah, só tem ele o cacete. Ô, maluco. Aí você me dedurou, hein. Que? Eles já é. Eles estão revidando. Eles não podem ver onde a gente tá. Avança pra base do farol que eu te dou cobertura daqui. Ah, e a vez de novo, senhor? Claro, você foi tão bem da primeira vez. Bravo, Brawager. O Sargento Garrick está avançando para as casas do Farol. Copiado. Parece que ele ia cair raro, hein? Não sabe se ele ia cair hoje, Caio? Gás, tem movimentação na estrada ali. Pegou, pegou. Isso. Cabeça, pô. Tem mais pra cima. Tudo limpo, Guest. Muito bom, Sargento. Obrigado, senhor. Capitão, eles não são do cartel. Laswell, você tá ouvindo? Copiado. Devem ser da Aki, Homens do Hassan. Se o pessoal do Hassan tá aqui, tem alguma coisa acontecendo. Voltinha. Tem várias estruturas em volta do Farol. Vai lá e dá uma checada. Bora, Brawager. Esse jogo aqui é pra Playstation, Xbox, PC. Engraçamos os caras aqui no carro, hein, mano? GG, hein, GG? Bora, o Daí. Bora aqui, Sargento. Bora, o Daí, o Daí, o Daí, o Daí. Vou puxar não, eu vou subir. Ah, cê, tá todo mundo aqui? As carabóias podem ser úteis de algum jeito. Podem mesmo. Sobrando o outro! O Elton, a Zend, compartilhou a live. A morte vem de cima. Garagem limpa. Procura aí. Achei uma coisa. Umas caixas. Tudo russo. O que tem nelas? Estão vazias. Foram abertas a guarinha. A Rússia tá metida com o Irã. Eles podem estar ajudando o Hassan diretamente. Olha o Escort, olha o Escort. Essa tá cada vez pior, John. As outras casas ainda estão trancadas. Vamos assegurar elas e achar a entrada dos túneis. Tá, pode deixar. Cara, essa daqui eu vou por baixo, hein, mano. Vamos por baixo, vamos ver como é que vai ser. Vamos eliminando de cômodo em cômodo. O que vocês acham? Vou gravar aí. Tava na frente da casa, mano. Vê se eu tenho o Flash Bang. A de fumaça, a grana de luz, tem. A gente não vai deixar subir. A gente entra pra outro lugar. O que é isso, mano? Tendo várias opções pra você entrar, sargento. Me conta. Entrar com explosivos? Pegar isso pelas clarabóias e mandar gás lacrimogênio pela ventilação pra eles saírem. Entendido. Tô nisso. Morto! Te 된 a você. PSmann está naquilada. Temolo! Vamos lá. Vamos lá. Aqui tá limpo. É o paraíso dos traficantes aqui. O que tem aí? Inimigos mortos e uma porrada de pacotes. Sem dúvida, guerra com drogas. Mísseis. Negativo. Parece um dormitório, na real. Segura aí, Gass. Eu tô chegando. A gente tem que achar uma entrada para os túneis. Invasão foi God, hein? Acho que achei alguma coisa, capitão. Dá uma mãozinha. Eu empurro e se puxo. Tá. Gente, achamos uma entrada aqui. Bom trabalho. Olha só isso. Bingo. Atenção. Vários barcos chegando na minha posição. Quer ajuda? Podem ser pescadores. Foquem na missão. Comigo. Os cartéis adoram túneis. Eu queria poder dizer o mesmo. Já tô odiando esse lugar. Muito bom, né, bravos? Vamos lá para o Silo. É grande pra cacete. Deve acabar na costa. Obrigado, Richard, pelas estrelas brabo. Tamo junto, mano. Kate, tô nos túneis. Indo na direção da costa. Você tá bem? Tem barcos por perto, mas nenhum problema ainda. Obrigado, Romulo. Obrigado, Robson e Ayr. São os ossos do filho. Por compartilhar. Você não devia estar aí sozinha. Eu não tô sozinha. Eu tô armada e sou perigosa, capitão. GG. Valeu, Richard, brabo. Meio de escara. Tudo limpo. Fim da linha. Aê, olha só pra isso. Submarino. Puta merda. Os cartéis usam eles como transporte. Certo que cabe um míssel nessa coisa. Cabe, mas não dá pra atravessar o Atlântico nessa coisa. Verdade. Dá uma olhada aqui nele, galera. Copiado. Eu tô bem em frente. Eu acho que vai dar merda aqui, John. Copiado. Peraí. Yes. Vai em direção ao oceano. O que é que foi? Tem barco chegando. Parece ainda aqui. Ele tem arma. Opa, não era pra ir em direção do oceano, maluco? Pegar pedra na frente? Ah, mano, deu ruim. Merda. Estão embar... Pegaram ela, braço. Eles vão pegar ela. Tem Alcatala no barco. Eles estão vindo pra cima de mim. Eu não vou me rendir. Mas não vai lá de jeito nenhum. Eu vou lá. Tira a porcaria das mãos de mim. Meu Deus. Laswell. Laswell. Ela tá no barco daqui. Eles tão levando ela. Eles tão com ela, capitão. Eles pegaram a Laswell. A gente tem que sair daqui e falar com o Shepard. Pegaram a Laswell, Timão. Vamos lá. Pegaram a Laswell. E agora deu ruim. A gente tem que pegar a Laswell. Vamos nessa. E agora deu ruim. O que é isso? Isso é prova de vida. De onde é que isso veio? Usa questão. Olha. Estão indo pro leste. Talvez pra Almazra. Se levarem ela, a gente perde ela de vez. Vamos resgatar ela, então. Isso não vai acontecer, John. Repete, general. Isso é um cabo de guerra, senhores. A gente vai recuar, não avançar. Desde quando? Desde agora. Não dá pra simplesmente atacar. Isso precisa de planejamento e preparação. Isso precisa de violência e força. Isso é comigo. A vida da Kate pode dar por um fio. Eu sei que é difícil, capitão. Isso aconteceu na sua missão e não é nada fácil de aceitar. Tá me falando pra abandonar ela? Eu tô falando que não posso ajudar. Mas não vou te impedir. Eu vou tá com ela em 12 horas. Só não vai se matar, John. A Laswell não é querer isso e nem eu. General, a Kate não é sua amiga. Guerra não é sobre amigos. É sobre inimigos. Boa sorte. A gente vai bater em frente com a Kate bem na casa deles. Vai ter um monte deles protegendo a Laswell. Como é que a gente vai fazer? Deixa isso pra mim. Timão, 600 likes. Quem não deixou a reação arregaça, hein? Conto com vocês aí. Interagindo com a live, mano. Pra onde? Bora, Nicolai. Vocês que estão brabos de volta, hein? Comandante, a Alcatala tá aqui. Sim, eu tô vendo. Vá indo pro ponto de encontro e espera por lá. Sim, senhora. Tá braba aí, ó. É a fala. É agora. Ok. Tô pousando em 1. O que é? Mac, o compônio tá a caminho. Copiado. A gente está na T.A. agora. Vamos pousar por aqui. Cass, você fica no helicóptero dando cobertura. Vamos avançando aos poucos. Entendido. Para cima deles, então. Vamos resgatar a Lasva. E aí, meu velho? Fora! Obrigado pela ajuda. Tem um inimigo em comum. E uma amiga também. Vocês estão prontos? Tudo pronto. Vejo você depois. Todas as estações. Vamos avançar. Copiado. Copiado. Pode ir. Até então, estou pronto. Estou ouvindo? Positivo. Alto e claro. É uma das mais difíceis missões do jogo. Comboio da Alcaçala passou pela gente. A gente vai seguir. Vou ter calma, senhor. Se protege da encosta. Essa é a nossa chance de resgatar a Lasva. Entendido. E qual tênis ela está? A Alcaçala está com ela no FUB, na frente do comboio. Vamos lidar com a escolta antes. Aí a gente resgata a Lasva. Eu vou entrar aqui e chegar na fronteira. Olhem onde atiram. Tem pibis nessa estrada. Capitão. Tudo pronto aqui. Todas as estações. Fogo liberado. Eles sabem que a gente está aqui agora. Vai ter mais lá. O que é que ele está lá? Olha onde atira e ele se�. Todos são aliados. Sério que meu som saiu? Meu som tocou? Meu som, velho Beleza, bravo Vocês estão ouvindo o jogo aí? Não tem som nenhum de nada Merda, velho Pera aí, Timão Vou dar uma atualizada aqui É, o celular tocou na hora que o som saiu Que louco E se volta Não saiu na hora, bravos Deixa eu ver Deixa eu dar uma atualizada Galera, se a live Se a live der uma paradinha É só atualizar, tá? Eu vou tentar voltar com o som aqui Se não conseguir voltar com o som É bug Não tem o que fazer Voltou, voltou, voltou Cuidado onde atira na picaça Tem um aliado nela Volta a munição Eu não perdi o jeito, para Tem munição aí Você tá, mano, hein? Não tem um aliado nela Não tem um aliado Vem lá, mano Que droga Não tem um aliado Que droga Não tem um aliado Não tem um aliado Eu não perdi o mesmo aliado Meu Deus Oh meu Deus! Nossa, a aventura é muito foda! Pegaram mais um! Meu Deus! Senta, senta, senta! Peguei! Meu amigo nosso! Morrendo! E tá doido! Vai! Aqui filha! Peguei esse carro! Eu não posso subir mais! De repente cortar a corda! Uau! Consegui! Volta pra rua! O comboio tá até passando! Tem que continuar! Todas as estações! Ainda tô vendo o comboio! Copiado, Gert! Continua assim e avança até a Lava! Eu tenho um soldado com você, sargentes! Copiado! Onde cês tão? Tem que continuar com você! Irogy! Certo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foca nos inimigos e chega na lata. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. É isso aí. É isso aí, rap, boys. Todas as estações, qual é a situação? Cuidado onde atira, sargento. Eu tô no caminhão de carga, passando atrás de você. Acabei de passar pelo bloqueio. Yes! Capitão! Aqui é bem reforços. Você precisa de mais poderes de fogo. Vem, sargento, não demora. Que bom que você ainda tá inteiro. Pega o lança-granadas. Pega o lança-granadas de uma vez. Ah, porra, mas quase ele esqueci. Coisa boa, capitão. Qual é o plano? Estamos chegando perto da Laswell. Eles vão mudar de tática. Mudar como? Em vez de ser a caça, eles vão ser os caçadores. Eles que lutem, senhor. Eles que lutem. Atenção atrás. É a fara. Copiado, tô vendo. Capitão, a Alcatala tá voltando pra cá. Eles vão empurralar a gente. A gente não vai deixar. Eles tão vendo? Para, cuidado! Yes, acerta eles com o lançador. Tá, deixa comigo. Acertou. Nossa, que sacanagem. Nossa, que sacanagem. Fica aí, desgraçado. Bom trabalho. Capitão, os mojos caíram pra encerrar. Tão pegando um atalho pra chegar na fronteira. Onde há no início, segue ele. Cuidado atrás. Mata eles. Fala, fica perto. Limpo aqui atrás. Algum sinal da Laswell ou do S.V. preto? Afirmativo, Capitão. Mas tem um monte de aqueiros em um caminho. Fecha com a gente. Só não perde ela, Nick. Seis, desliga. Os melhores soldados, tá? Que vão tacolato. Tamo chegando. A gente tem que separar. Gaspers, pega um veículo. Vamos atacar eles por todos os lados. Bora, Dravos. Ai, olha pro chat aí, ô panguado. E aí, olha pro chat aí. E aí, olha pro chat aí. Vamos! Vamos! Viste o inimigo. Ele tá mirando em você, sargento. Ele tá mirando em você, sargento. Acerta ele, sargento. E aí, olha pro chat. Continua! Paceta! Todas as testações, aqui tem drones, bomba adiante Descopiado, Nick Como é que eu consegui o drones bomba? Com o rastão! E a junho de um tipo! A navela de pijama! Ajuda a rastão! Comendo eles! Adiante! Peguem eles rápido, o agente já era! Peguei o piloto do drone Que delícia, velho! Essa aventura é muito massa, galera! Quem tá curtindo? Atenção! TPA inimigo adiante! A gente não tem poder de fogo pra derrubar o TPA! Chega perto! Quando você estiver pronto, eu me chamo a atenção pra você pular! Beleza! Tem uma blindada, né? Deberta! Continua, Guedes! Não deixem de acertar você! Fazemos esse aqui, ó! Vários! Vários! Sargento! Você tem que ser café com o TPA! Estou em posição! Ah! Vamos lá! Agora, Sargento! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Gigi Bravos! Nossa Senhora! É, tem que comprar jogo para jogar, é modo história Vitão. Olha a hora de a gente usar a nossa Brava. A Máxua, o Guilherme, estão lá para frente. Copiado! A Máxua, a Máxua, a Máxua, a Máxua, a Máxua. Mas cara, está cheio de granada, velho. E agora milhares de granadas, não tem uma granada. O que o cara tá fazendo aqui no meio de você, velho? Isso, mata ele, bô. Tá até estranhando meus amigos virando pra trás. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá pra perder. Digizada, salvamos a Lázaro, Drabus. Você tá fiada, Lázaro? Vocês também. Todas vocês. Tá fiada, Lázaro. Vamos pra um lugar seguro. Agora. Ele tá certo. Eu vou na frente. Vamos então pela fronteira. Muito bom, não. Fara, obrigada. Eles estão nos mísseis. E fora o Hassan, só vai ter uma pessoa que vai saber onde achar eles. É a casa do Sin Nombre? Não é garantido, mas... Nossa chance é essa. Vamos atacar então. Tenho shadows pra conquistar o país inteiro. Eu prefiro que não. Só tô falando. Uma casa... E aí, Leandro. A gente precisa dele vivo. Bom... Onde nós entra lá. Acha o chefe. E enrola ele. Eu vou. Se você entrar lá, você tá morto, irmão. Eu prefiro arriscar. A gente veio parar um míssel. Então vamos parar. Eu vou oferecer informações pra ver o Sin Nombre. Se ele estiver lá, a gente age. Eu admito. Tienes huevos, cabrón. Você vai precisar de toda ajuda. Eu vou junto. Eu dou cobertura. Os shadows ajudam do helicóptero. É fã, né, mano? Entendido. Eles vão querer uma prova. Mostra isso. É o patch dos shadows. Me chama se precisar de mim. Então tá. Vamos equipar e agir. Brabos! Essa aventura a gente vai fazer na próxima live de COD, tá? Lembrando que hoje à noite tem mais uma live. Mais uma aventura. Então, vou parar por aqui. Porque mais tarde a gente vai estender daquele jeitão maroto, tá? Dando tudo certo. Tamo junto, Wanderson. Valeu, galera. Deni. Tamo junto, André Gomes. Viel. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu digita eu aí. Só os bravos. Quero ver quem curtiu essa aventura de hoje. Mano. É... Curti a aventura no carro também. É... A primeira vez que a gente fez a gente apanhou. Bastante com as minas e tudo mais. Hoje foi bem tranquilo. Tipo... O momento que eu morria era tipo que eu olhava pro lado e tal. No início também da aventura foi bacana. Naquela primeira quando o cara passou e pisou na gente. Eu tava olhando. Eu olhei. Dei uma olhada pro chat. Dei mole. Podia ter ido pro lado. Mas... Fora isso, cara. Foi bem bacana. Gostei bastante. Lembrando que a gente não tá nem jogando muito jogo de tiro ultimamente. Não tá tão focado. Mas... Tá no sangue já, mano. Tento dar o meu melhor pra vocês, tá bom? GG, bravos. Cara, de verdade mesmo. Espero que vocês tenham curtido. E... E... Também o horário, né? Da live. É... Eu comecei... Já são 1h43. Eu comecei por volta de meio-dia. Esse é o horário que mais ou menos eu vou começar. Cheguei da... Busquei meu filhote. Que é 11h. 11h e pouquinho. Começo por volta de meio-dia. Meio-dia e meia. Dependendo de como for aqui a organização. Tá? E depois, né? Depois da live da raposinha eu faço outra live. Beleza? Então é isso, bravos. Deus abençoe. Mais tarde tem mais, tá? Ó. Salam Aleikum, Joris. Valeu, galera. Valeu, Kennedy. Valeu, Regis. Valeu, Matheus. Valeu, Finsu. Thank you, my bro, for your presence. Fui, galera. Beijão, hein? Kisses. Não t merchantas em português. Amém? Te amo. Coinc importação. Sim, t甘, oi nao! Agora enquanto ainda・a bekanntão tem! Um點 se orde.